Chama o teu fúrguo malvadão Chama o teu fúrguo malvadão Vamo lá Esse é o menor que te pega no sigilo Ela vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso Essa é a DJ Duda que geral tá escutando É som de favelado que essa mina tá mandando Meu pé cavalgando que eu tô peletou 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 Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá